Vinícius, meu compadre, boa, bem desse samba comigo, vamos lá, só marcando. Sem fim, no encanto de presidim, tem o céu pra me acompanhar, contraponto e bemol, partitura e sol pra quem me investigar. Controlando a vida assim, ainda me recordo, que naquele tempo, me desgastes o teu perdão, O amor destrezado, por mim, magoado, lamento de coração, mas se ainda me queres, sofre porque queres sim, Me dizendo não, da vossa é, da vossa é, bem mais bela na vossa canção, teu choro é, Tão ingênuo, vem com o coração, vem com o branco de presidim, carinhoso pra se adorar, Eu andava com só e de mal a pior, não sei me superar, superar, vem com o branco de presidim, Carinhoso pra se adorar, um sorriso sem dor, gargalhada de amor, é o meu jeito de amar, de amar, Vem com o branco de presidim, carinhoso pra se adorar, um a zero pra nós, libertei minha voz, Hoje eu posso sonhar, sonhar no encanto de presidim, tem o céu pra me acompanhar, São pexinga, amém, samba é choro também, pra quem quer pexinga. São pexinga, valeu Vinícius!